Quando o Campeonato Paranaense começou, se prometia muito ser o Campeonato Paranaense do Atletiba mais disputado de todos os tempos, ou dos últimos tempos. De todos os tempos não, porque eu acho que existia um momento onde realmente existia um equilíbrio entre Atlético e Curitiba, tá? Esse equilíbrio, conforme o crescimento do Atlético, ele foi se acentuando, esse equilíbrio também foi indo embora. Porque o Coxa, não é que parou no tempo, o Coxa regrediu, né? Porque você tem um recorte positivo ali do Curitiba, de 2007 a 2012 ali, onde o time teve bons jogadores, teve boas campanhas, até mesmo campanhas de Série B bem mais expressivas, revelou gente boa, sabe? Só que desde 2012, onde o clube chega naquela final de Copa do Brasil contra o Palmeiras, até o momento, se viu muito pouco no Curitiba. O Coxa, ele regrediu, o Coxa parou de competir, enquanto o Atlético subiu em 2012, em 2013, já faz uma campanha de final de Copa do Brasil, já bate ali no G4 do Campeonato Brasileiro, disputa Libertadores, e desde então a diferença só cresce, a diferença só aumenta. Então se esperava muito que em 2023, a gente pudesse ver um equilíbrio maior, porque o Coxa faz o maior investimento da sua história, né? E não dizendo que o Curitiba investiu mal. Se você parar pra pensar, Gabriel, Nathanael, Kusevich, Bruno Viana e Vitor Luiz, Bruno Gomes, Andrei, quando voltar, Marcelino, Caio, Aleph e Pinho, é o melhor time do Curitiba há muito tempo. Só que ainda é um time que tem uma distância muito grande ao Atlético. Porque o Atlético, ano passado, teve um investimento maior que o Coxa esse ano. O Atlético, ele já tinha uma base mais sólida. E os jogadores que chegaram ano passado e não renderam, e que ano passado poderiam gerar até um certo equilíbrio entre as duas equipes, por exemplo, ah, o Aleph Manga e o Kanobi. Cara, esse equilíbrio, ele não existe mais. Esse equilíbrio, assim, foi por água abaixo, porque o Kanobi tá jogando tanto quanto ou mais que o Manga. Então a impressão que eu tenho é que existia um clássico da ilusão e um clássico da realidade. Um clássico da ilusão era antes do campeonato paranense começar. Ah não, o Coxa vai disputar, ah não, vai ser equilibrado, ah não, o Coxa vai fazer isso e vai fazer aquilo. Se esperava muito mais da campanha do Curitiba, que beleza, segundo colocado e tudo mais, mas se o Atlético já ganhar esse jogo também não é, o próximo jogo também não é alcançado pelo Curitiba, do que o Curitiba vem fazendo. O torcedor do Coxa, ele tá caindo em duas realidades. Uma, o time do Atlético é muito melhor. E eu acho que isso ficou muito visível no clássico. O clássico foi empatado, mas ele não foi equilibrado. O clássico, ele foi empatado, mas ele não foi próximo. Nas chances criadas, no nível jogado, no nível das equipes. Entende o que eu tô querendo dizer? E até mesmo os confrontos contra os times menores. A gente viu um Curitiba sofrendo muito mais, conseguindo muito menos soluções do que o próprio Atlético. E eu acho que esse início de temporada, onde a gente começa a ver essa diferença aumentar novamente dentro de campo, e agora a gente já parte pro clássico da realidade, tem a ver com uma decisão da diretoria do Atlético. Que a gente já sofreu ano passado e parece que esse ano a tendência é sofrer menos, ou não sofrer. Que é a questão de manutenção de base. Ano passado, não sei se o Coxa manteve ou não manteve a base, mas o Atlético, ele mudou muito. O Atlético contratou bastante, o Atlético redefiniu ali alguns pontos de maneira de jogar, de referência, perdeu gente importante também, não só foi um time que contratou. E eu acho que isso fez o Atlético demorar em grena. E olha que o Atlético, ele tinha um time melhor que o Curitiba tem. Então, quando você tem um time pior, e um time que tá se montando nesse início de temporada, é normal que você tenha muito mais dificuldade. Só que parece que por parte da imprensa e por parte da própria torcida rival, existe uma frustração muito grande, mas tudo que tá acontecendo com a dupla atletiva é normal. O Atlético bem, o Atlético conseguindo se impor, o Atlético, querendo ou não, ali corajoso em manter uma base, porque você não dizer hoje pra uma torcida no futebol brasileiro que você não vai contratar, é uma decisão de coragem. É uma decisão, assim, que você precisa ter peito, velho. Porque as torcidas, elas têm uma expectativa muito grande, ah, não, tem que contratar, tem que contratar, tem que contratar. E nem sempre tem que contratar, tá? Às vezes, o melhor que você pode fazer é manter a base, e por enquanto vem sendo. O trabalho do Turra vem sendo melhor que o trabalho do Antônio. O trabalho dentro de campo dos jogadores do Atlético vem sendo melhor, e eu acho que essa distância aumentou. Em relação ao início do campeonato, ou pelo menos as expectativas do campeonato, do grande público, o Atlético hoje, ele consegue ser ainda melhor do que o Curitiba. Por quê? Vou abrir aqui a tabela do Campeonato Paranense, eu não quero me basear só em tabela, tá? Eu quero me basear também um pouco em atuação. Campeonato Paranense. Quero... Quero dizer quantos tropeços o coxa tem. E o fato do Atlético tropeçar pouco é um mérito muito grande pra essa altura do campeonato, tá? O Curitiba, ele tem... Ele tá em terceiro lugar. O Operário tá na frente do Curitiba. E ele tem três empates. O Curitiba ainda não perdeu. Óbvio, um empate foi contra o Atlético, Outro empate contra o São Joséense, que querendo ou não foi um time que a gente também teve dificuldade. E o outro empate foi contra o Azulis, que foi um time que a gente goleou. Mas se tu pegar a campanha do coxa como um todo, 1x0 contra o Orucô, aí beleza. 3x0 contra o Foz, 1x0 contra o Rio Branco, 1x0 contra o Maringá, 2x2 contra o Azulis, 3x1 com o Cianorte, mas tava perdendo até o... O Cianorte ter o jogador expulso. 1x1 contra a gente, 0x0 contra o São Joséense. E se tu pegar a campanha do Atlético, cara, vai ficar muito mais claro que o Atlético vem tendo folga maior pra ganhar os jogos, que ele vem conseguindo construir placares mais significativos, sabe? Porque, beleza, a gente ganha do Operário, ganha do Cianorte, lembrando que a gente ainda só tropeçou contra o Curitiba. E querendo ou não, pelas circunstâncias do jogo, pelas diferenças do time, eu acho que empatar com o Curitiba não é um bom resultado. Pro Atlético, empatar com o Curitiba é um resultado que deixa um gostinho amargo. Mas é isso que tu vê a campanha do Atlético. 4x0 contra o Rio Branco, Coxa ganha de 1x0. 2x1 contra o Orucô, foi um 2x0 que eles fazem o gol lá no finalzinho, Coxa ganha de 1x0. Aí 1x0 contra o Maringá, beleza. 3x1 contra o Foz, 3x2 contra o São Joséense, 5x0 no Azulis, 1x1 contra o Coxa, 1x0 contra o Cianorte, 3x1 contra o Operário. Então, assim, eu acho que existe um ponto muito claro que o ataque vem fazendo a diferença a favor do Atlético. O ataque do Atlético, ele faz mais gols, o ataque do Atlético, ele é melhor. Isso tem muito a ver com o nível dos jogadores do Atlético. Isso tem muito a ver com o nível de um Teran, isso tem muito a ver com o nível de um Pablo. Muita gente veio me xingar quando eu falei que o Pablo, ele era melhor que o Rodrigo Pinho. Começo de campeonato do Pablo, muito bom. Começo de campeonato do Canóbio, muito, muito bom. Pra mim, um dos melhores jogadores do campeonato. Sabe? Aí você tem o Fernandinho, que ajuda muito. Você tem o Vitor Bueno, que ajuda muito. Você tem o Kelvin, que ajuda muito. Então, assim, hoje, comparar os dois não dá. Hoje, comparar os dois não dá. A imprensa pode tentar forçar a narrativa, a imprensa pode tentar comparar, mas o campo, ele fala com a gente, né? E o campo, ele tá dizendo, Atlético, independente de qualquer coisa, você está acima do seu rival. É normal, cara. De alguma maneira, é normal. O que era normal, era a expectativa do torcedor rival de achar que o time deles era pau a pau com o time do Atlético. Agora, os caras estão tomando banho de realidade com o Pinho, com o Moreno, com o Vitor Luiz, com uma porrada de gente, que são jogadores ali, nota 5, nota 6, e foram pintados como nota 7 e 8. Os jogadores, nota 7 e 8 do Atlético, tiveram o nível abaixado pro equilíbrio ser plantado na cabeça dos caras. Mas, enfim, no final das contas, o campo, ele sempre fala mais alto, cara. O campo, ele sempre fala mais alto. Eu quero deixar isso claro pra vocês. E o campo tá dizendo, Atlético, você é melhor, você é melhor, você é melhor. E o Atlético também tá dizendo isso, e o Coritiba também tá dizendo isso, sabe? Forte abraço, né, rapaziada?